Bom dia, eu também cumprimento a mesa na pessoa da senadora Regina Souza, estou muito feliz de estar aqui, muita responsabilidade. Bem, eu sou psicóloga da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, trabalho no sistema prisional desde 2009. Estou aqui representando todos os profissionais que, direta ou indiretamente, participam do trabalho com agressores sexuais. Para iniciar, gostaria de agradecer esse convite mais uma vez e dizer que estamos muito honrados em participar dessa audiência. Eu resolvi escrever porque é um conteúdo muito amplo, então fica mais condensado, para eu tentar não ouvir a campainha. Para situar nosso trabalho, é importante informar que o serviço de saúde foi regulamentado no sistema prisional através da portaria interministerial de número 1777, de 9 de setembro de 2003, entre o Ministério do Estado da Saúde e o Ministério do Estado da Justiça. No entanto, foram necessários alguns anos de vivência e amadurecimento da equipe de saúde, em parceria com a segurança, para que o trabalho específico com abusadores pudesse ser iniciado, o que aconteceu apenas em 2012. A psicologia, enquanto ciência e prática, é multifacetada e, por essa razão, consegue se inserir em diversos contextos. Existem, no entanto, alguns objetivos comuns que permeiam todas as práticas. O desenvolvimento de novas habilidades para lidar com o sofrimento, a mudança de comportamentos inadaptados, o exercício do autocontrole, o investimento no equilíbrio emocional, o autoconhecimento, a melhora nas relações interpessoais, dentre outras. Para isso, a psicologia deve adaptar-se e desenvolver propostas condizentes com a realidade que precisa ser trabalhada. A inclusão desse atendimento no sistema prisional, pelas peculiaridades desse ambiente, transforma-se num desafio a ser encarado com seriedade e criatividade diariamente. Algumas características desse trabalho devem ser levadas em consideração. O ambiente de privação de liberdade, que coloca o indivíduo à distância do profissional, isto é, ele não pode nos acionar diretamente. A demanda judicial, onde o imperativo de atendimento parte de um terceiro. Quem manda ele fazer o atendimento é o juiz. O medo de expor intimidades e conteúdos desviantes por parte do interno, com receio de que essas informações possam ser usadas negativamente no seu processo. O papel do psicólogo da saúde não é fazer avaliação e laudo. O atrelamento dos atendimentos é a condição de ter uma escolta para que se resguarde a segurança do profissional. O psicólogo atende com o agente penitenciário ao lado. A imensa demanda reprimida, construída durante anos de falta ou de número mínimo de profissionais na área. Nosso trabalho pauta-se principalmente no atendimento em grupo. Por experiência, observa-se que o trabalho clínico, terapêutico e individual não abrange as necessidades do sistema prisional, nem tem amplitude necessária para abarcar a quantidade de internos a serem atendidos. Nós temos três psicólogos em um presídio, mais três em outro, mais dois em outro e nós temos um contingente de pelo menos dois mil internos em cada presídio. Lembramos também que a intervenção terapêutica, seja ela em grupo ou individual, necessita de um setting apropriado, que não existe na instituição, visto que a presença de um terceiro, a escolta policial, faz necessário em todos os encontros, inviabilizando a livre expressão das ideias e sentimentos dos internos. O trabalho realizado com os internos que cometeram crimes sexuais, que incluem todos os tipificados no Código Penal, como o Crimes contra a Dignidade Sexual, da Lei nº 12.015-2009, é um programa em construção que se iniciou no CIR, Centro de Internamento e Reeducação, onde estão os presos em regime semiaberto, prestes a receber benefícios, como saídas temporárias e trabalho externo, o que significa que eles estão próximos a voltar ao convívio social. Neste local, existia em 2012 contingências favoráveis para a implementação do trabalho. Os internos que cometeram crimes sexuais estavam majoritariamente alocados em um determinado pavilhão, o que permitia que eles fossem retirados para o grupo e pudessem voltar com segurança para a massa carcerária, uma vez que esses criminosos não são aceitos pelos outros internos. Outros pontos que favoreceram a realização do trabalho foram a existência de espaços que podiam ser utilizados para esses encontros, como a biblioteca, as salas de aula e a sala de música desativada, como também escolta suficiente para acompanhar todos os encontros. Nós vivemos uma crise de escolta nos presídios, a gente só pode atender com escolta. Sem escolta, nós não temos acesso aos presos. O trabalho com os abusadores é realizado por meio de grupo, de no máximo 10 internos, com caráter psicoeducativo, ou seja, sensibilizar, orientar e educar a população atendida sem necessariamente ter um caráter terapêutico. Entendemos que a conduta psicoeducativa tem o propósito de sensibilização e reconhecemos que não abrange toda a necessidade dessa população. O que fazemos é o início de algo que deve ser ampliado e aprofundado, com oportunidades terapêuticas individuais ou em grupo, dentro e fora do sistema. Esse grupo tem como objetivos oferecer informações, promover reflexão e sensibilizar para a continuação do acompanhamento quando em liberdade. O trabalho consiste em uma entrevista inicial individual, quatro encontros em grupo, uma reunião de familiares sem a presença dos internos, uma entrevista final individual e uma palestra de orientação com o juiz da VEP, a várias execuções penais. O juiz vai no presídio falar com os internos. As temáticas trabalhadas nos quatro encontros são a contextualização histórica da sexualidade, a legislação, a Lei de 2015, que é a Lei de Crimes contra a Dignidade Sexual, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e Adolescente, qualquer outro que esteja envolvido nesse âmbito. Sexualidade saudável e parafilias, estratégias de enfrentamento, assumir, entender e mudar, empatia, colocar-se no lugar da vítima, compreensão de fatores de risco e de fatores protetores. Atualmente, estamos implementando, a duras penas, a ampliação desse trabalho com os agressores para as outras unidades do sistema prisional, promovendo o grupo para os internos que ainda estão no regime fechado. Deste modo, desmembramos as temáticas citadas anteriormente em nível 1, nível 2 e manutenção, sendo nível 1 realizado no PDF 1 e 2, regime fechado, nível 2 com aprofundamento das temáticas, no CIR, regime semiaberto, e manutenção em grupos mistos no CPP, Centro de Progressão Penitenciária, que também é o regime semiaberto, só que eles já saem e voltam todo dia para trabalho, onde eles se encaixam nos grupos voltados para aqueles internos que cometeram crimes contra a pessoa. Lá não tem como fazer um grupo específico para abusadores no CPP, porque eles estão misturados na massa carcerária. Se se faz um grupo específico quando eles voltam para o pátio, eles são atacados. Existe ainda, por parte da Secretaria de Saúde e da Justiça, o interesse na continuidade de acompanhamento do autor de crime sexual quando em liberdade. Para isso, estruturou-se dentro do PAVE, Programa de Atendimento à Violência, o PAVE Alecrim, Serviço de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Autora de Violência Sexual, que infelizmente não está presente aqui nessa mesa, mas está presente aqui no auditório. Observamos, durante esses três anos, que existe uma resistência muito grande por parte da sociedade e do sistema de segurança e dos próprios internos em relação ao trabalho. Primeiro porque a sexualidade ainda é vista como um grande tabu no Brasil, o que dificulta a discussão e a abertura para esse tema. Outro ponto que dificulta o trabalho é o fato da sociedade não acreditar na mudança deles, bem como, na maioria das vezes, o próprio interno não entender que o ato que ele realizou foi um crime. É importante compreender que se trata de um público muito heterogêneo, que exigiria uma abordagem específica, não podendo ser tratados da mesma forma os machistas, os ignorantes da lei, os com deficiência intelectual, os compulsivos ou parafílicos e os psicopatas. Para que essa especificidade aconteça, são necessários mais investimentos, mais estudos e mais especialização nos atendimentos e nos grupos, inclusive para abarcar o presídio feminino. Como estamos em um presídio masculino, hoje o foco tem sido esse público. Mas não ignoramos que existe um pequeno percentual de mulheres que a abusam. Em levantamentos feitos pela nossa equipe, não foram encontrados estudos e dados significativos quanto a tipos e resultados de tratamentos ou índices de reincidência, falta só um pouquinho, de ofensores sexuais no Brasil. Percebemos que no âmbito internacional há mais estudos sobre tratamento e resultados. Contudo, os dados muitas vezes são controversos, expondo principalmente as dificuldades metodológicas, reforçando que ainda é preciso mais interesse e investimento na área. Diante dessa realidade, o nosso trabalho tem sido uma construção diária, através da prática e do nosso investimento pessoal. Desses estudos internacionais, um dado interessante é o realizado na Espanha, com internos da prisão de Briand, em Barcelona, em que 18,2% dos egressos que não haviam seguido o tratamento reincidiram nesse mesmo crime nos quatro anos posteriores à sua saída. Essa cifra baixa para 4,1% para aqueles que participaram do programa existente naquela prisão. O programa deles é tal qual o nosso, focado no grupo, na autorresponsabilização, na empatia, colocasse no lugar da vítima e na importância de recorrer à ajuda quando fora do sistema. Quando eles saem, é o momento que eles mais precisam de ajuda. A partir da nossa prática, os estudos e estudo, percebemos que o encarceramento por si só não é suficiente. Devemos lembrar, no entanto, que todos eles sairão. Os que têm 320 anos de pena, os que têm 80 anos de pena, os que têm 7 anos de pena. Entendemos que cuidar de um agressor é proteger diversas futuras vítimas, não só a vítima em si, a família da vítima, a família do agressor, o próprio agressor, a sociedade como um todo. A prática puramente punitiva aplicada pelo direito penal brasileiro não tem impacto na diminuição da incidência, da violência e nem tampouco na mudança do comportamento sexual humano. Acreditamos ainda que é necessário ampliar o foco do agressor para uma questão mais macro, abarcando a desigualdade social e de gênero. Temos que deslocar a ênfase da psicopatologização do comportamento individual, isto é, não é o indivíduo só focado nele, que ele está doente. Para incluir a questão das relações de poder, esta sim, promovendo a violência, incluindo a sexual. O reconhecimento da necessidade de tratamento dos agressores sexuais não diminui em nenhum sentido o olhar para o sofrimento das vítimas. Muito pelo contrário, o olhar para o agressor tem o intuito de prevenir futuras vítimas. Apenas o tratamento da vítima não alcança isso. A libertação da mulher do julgo do machismo também passa pela libertação do homem, do enquadramento social de violência e falta de empatia no qual são educados. Não é um trabalho fácil, mas entendemos que, sem investir naquele que comete a violência, estamos deixando solta uma ponta muito perigosa do processo. Por isso, a importância do nosso trabalho e a necessidade de ter apoio e respaldo do poder público. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Como ouvi, Lidina Alva Rodrigues Dalla Costa, promotora de justiça do Estado do Mato Grosso. Deixa eu só perguntar uma coisa assim ao pessoal da casa, que eu nunca perguntei, da comissão. Não tem um jeito de diminuir o volume dessa campainha mesmo, não? Eu já pedi isso tantas vezes. Tem outras salas que as campainhas não são desse jeito, que realmente assustam. A palavra da doutora Lidina Alva. Bom dia a todas e a todos. É uma grande alegria estar aqui para esse debate, que é de suma importância. Obrigada, senadora, pela lembrança do nosso nome. Estou aí para completar 10 anos nesse trabalho de enfrentamento à violência doméstica, trabalho nessa área, fui a primeira promotora do Brasil a aplicar a Lei Maria da Penha. Trabalhamos nessa área desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor. Já atuei em diversas CPIs, CPMI's e da violência doméstica também. E se eu pudesse resumir o que a Lei Maria da Penha trouxe de bom para nós em uma só frase, eu diria que foi exatamente isso, a visibilidade deste tema. Mas nós sabemos que nós não vamos conseguir combater e enfrentar a violência doméstica apenas a golpe de leis. É preciso, necessário, urgente que se tenha as políticas públicas necessárias para essas mulheres agredidas e para estes homens agressores. Nós temos lá, em Mato Grosso, trabalhado nesse sentido de cobrar essas políticas públicas que, infelizmente, nós não temos lá a contento. E temos lá essa experiência do projeto Lá em Casa Quem Manda é o Respeito, que é um projeto que foi criado especialmente para os homens. Por que se criou esse projeto? Porque nós íamos, percebemos ao longo do trabalho de enfrentamento à violência doméstica, que não havia um espaço de fala para os homens. Tudo na Lei Maria da Penha parece ter sido feito especialmente para as mulheres. Mas o homem também é um protagonista. Um protagonista da agressão. Porque se ele não tivesse agredido, nós não teríamos o processo. E esse espaço de fala para esses homens é de suma importância. Porque se nós não ouvirmos esses homens, nós não vamos conseguir tratar esses casos adequadamente. Por quê? Porque tratar esses homens é proteger as mulheres. Sem dúvida alguma, os projetos de recuperação e reeducação desses homens, eles não são projetos só para os homens. Eles são projetos para as mulheres vítimas e em situação de violência. E isso é muito importante. Eu ia visitar os nossos reeducandos, está aqui o doutor Jamilson, que é um juiz espetacular com quem nós trabalhamos lá em Mato Grosso. O que que os presos diziam? Mas doutora, eu não matei, não roubei. Estou aqui preso só porque eu bati na minha mulher. E isso não era um, não era dois. Eu percebia que eles estavam ali e eles diziam assim, não. Por que que o senhor está aqui? Ah, eu estou aqui porque a minha sogra me denunciou. Eu estou aqui porque aquela mulher desgraçada foi lá e deu parte de mim, assim que eles falavam. Então, eles não chamavam a responsabilidade para si. Era sempre o outro, o outro, o outro, o outro. A responsabilidade nunca era deles. Foi quando, junto ao Ministério Público de Mato Grosso, pensamos, então, em criar esse projeto que se chama Lá em Casa, Quem Manda é o Respeito, que foi premiado agora pelo CNMP, né? Justamente para isso, para que os homens pudessem ter esse espaço de fala e pudessem ouvir a si mesmo e se conscientizar de que bater na mulher é crime, de que ser um homem violento é algo ruim, não só para a mulher, mas para ele também. E nós vimos, nós assistimos ao longo dos quatro anos do projeto, dois mil homens sendo atendidos, mas diferente do projeto maravilhoso da doutora Érica, o nosso projeto é feito dentro do CRC, com os homens presos. O dela é com os homens soltos. Nada impede também que esse projeto seja feito por os homens soltos, mas a nossa experiência é com os homens que estão reclusos, não condenados, condenados ou não, que estão no CRC presos, por violência doméstica especificamente. Eles são atendidos por psicólogos e assistentes sociais. Eles passam a contar, então, as suas histórias. Eles passam a contar as suas agruras. E nós podemos ver que o João, que o Antônio, que o José, eles eram todas o mesmo homem, que eles tinham todas as mesmas histórias de vida, de homens sofridos, de homens que viram a mãe sendo espancada pelo pai ou pelo padrasto, de homens que apanharam e apanharam muito também na sua infância. Então, nós passamos, através do relatório desses profissionais, que relata a infância desses homens, a ver que eles estavam repetindo as agressões que eles sofriam na infância. Porque nós sabemos que a violência, ela não é natural. Ninguém nasce violento. Ninguém vem pequenininho lá e nasce violento, a não ser os casos de psicopatia, que são mais graves. A pessoa aprende a ser violento de acordo com o ambiente em que ela vive. E o nosso país, que é um país extremamente machista e preconceituoso, ele ensina violência para o homem. Porque, do mesmo jeito que é difícil ser mulher vítima de violência nesse país machista, é difícil também ser homem, que tem que provar a masculinidade o tempo todo, que tem que ser macho, que tem que provar que é macho, tem que provar que pega as mulheres, porque senão não é macho o suficiente. E se não vale pegar só uma também, não. Tem que ser mais de uma. E quanto mais eles têm mulheres, mais eles são apreciados naquele ambiente do machismo. E o que as mães e os pais fazem com o menino pequeno? Ele apanha na escola e o que se fala? Você vai voltar para a escola. Se você não bater em quem te bateu, você vai apanhar quando chegar em casa. Muitas vezes se fala isso dentro de casa. Se ensina o menino a ser agressivo dentro de casa. E ele cresce aprendendo a lidar com as adversidades através da violência. E hoje, nós não temos mais espaço para esse tipo de homem. As mulheres não precisam mais de um provedor. As mulheres não aceitam mais que os homens exijam que elas façam comida para eles, do jeito que eles querem, da forma que eles querem. Porque as mulheres estão cada vez mais exercendo o seu trabalho. As mulheres estão cada vez mais sendo chefes de família. Então, o que resta? O macho de antes está ameaçado. Sobra, então, o quê? A agressividade, a violência de gênero. E nisso ocorrem o quê? Os atritos, onde o homem realmente é mais forte e ele acaba, de alguma forma, sendo agressivo com aquela mulher, batendo naquela mulher e ele acaba sendo preso, pelo menos na nossa cidade, que é Cuiabá, onde a lei Maria da Penha é severamente aplicada. Aí, o que eu digo para esses homens? A maioria deles, eu digo que esses homens, na sua grande maioria, eles não têm nem antecedentes criminais. Na grande maioria desses agressores, eles não são bandidos, eles são pais de famílias agressivos e que tem que acontecer o quê? Eles têm que ser reeducados. A lei Maria da Penha prevê essa reeducação especificamente no seu artigo 34, inciso 5, prevê a criação dos centros de educação e reabilitação para os agressores. Não existe que eu tenha conhecimento, pelo menos até quando eu acompanhei a CPMI da violência doméstica, não existia no país nenhum desses centros de educação e reabilitação para os agressores. não existe. Então, o que acontece? Quando se prende o agressor, ele é colocado junto com os demais presos. Também temos esse agravante ainda, né? Aí, muitos estados dizem o quê? Eu não vou prender justamente por isso, porque eu não quero colocar alguém que dê um tapa na mulher junto com outros presos mais graves. Aí, ele vai e mata a mulher ou agride ela mais severamente. Então, nós precisamos da iniciativa do Poder Público para que se criem realmente esses centros. A Lei Maria da Penha vai fazer 10 anos. A gente anda o país e as pessoas dizem, ah, mas a Lei Maria da Penha não impede o homicídio, o feminicídio, não impede a morte das mulheres. E eu digo, mas a Lei Maria da Penha sequer é aplicada no nosso país? A Lei Maria da Penha sequer é aplicada no interior do nosso país? A Lei Maria da Penha é aplicada nas capitais, em algumas capitais e ainda de forma muito diferente de acordo com as capitais, né? Então, o operador jurídico entende dessa forma aqui, dessa forma diferente ali, como se não houvesse o mesmo padrão para se aplicar essa legislação que é de primeiríssimo mundo, mas que ainda nós não temos ela aplicada. Nós não podemos dizer que a Lei Maria da Penha fracassou no enfrentamento à violência doméstica porque, simplesmente, ela ainda não é aplicada. Então, esse projeto para esses agressores, ele tem mostrado o êxito que é o Lá em Casa Quem Manda é o Respeito. Ele é acompanhado dessa cartilha que é escrita especialmente para os homens, numa linguagem para eles, mostrando a importância dos homens, mostrando que nós queremos os homens junto conosco no enfrentamento à violência. À medida que ele entende que o que ele fez foi errado, ele não repete esse comportamento. Nós tivemos, nesses quatro anos, dos 2 mil homens atendidos, 6% de reincidência. Mas, nesses 6%, mais de 70% eram homens que tinham problemas com álcool e droga. Esses homens que têm problemas com álcool e droga, eles não podem ser tidos como um violador de gênero típico, porque eles, na verdade, precisam de um tratamento especial. E nós sabemos também que 30% dos casos de violência doméstica está ligado ao consumo de álcool e de drogas, mas não o feminicídio. No feminicídio, nós encontramos menos de 1% do uso de álcool e droga, porque o homem mata pela posse, o homem mata pelo ciúme e pela possessividade de querer aquela mulher e de não se conformar com o rompimento da relação afetiva. Então, é tempo de nós pararmos, nós mulheres, pararmos de querer falar para nós mesmas, porque nós temos que falar com os homens. Os homens têm que ser nossos parceiros no enfrentamento à violência de gênero. Só eles e nós juntos é que poderemos sair desse problema grave que é o enfrentamento à violência doméstica. Os homens têm que entender que a mulher, com a Lei Maria da Penha e com todo esse debate sobre essa questão, a mulher não quer impor ao homem a ditadura do feminino como eles nos impuseram no passado a ditadura do masculino. A mulher quer apenas a igualdade que ela tem direito. Ela quer estar, não quer mais estar atrás dos grandes homens. Ela quer estar ao lado deles, que é onde é o nosso espaço e que nós temos o direito de estar. Muito obrigada.